Olha, a paternidade envolve diversos desafios. O jornalista Marcos Pianger ficou conhecido na internet por falar de um jeito descontraído sobre o assunto. Ele é autor do livro O Papai é Pop. A nossa equipe conversou com ele e a gente vai ver agora como foi esse bate-papo. Escritor, jornalista, pai de duas meninas, a Anitta e a Aurora. Marcos Pianger tem se tornado referência quando o assunto é relações familiares, convívios saudáveis em casa e como educar os filhos nesta geração atual. E eu fui encontrar o escritor e aproveitei para conversar sobre um problema que tem preocupado e muito os pais, a violência escolar. Vamos conferir! Marcos Pianger, prazer falar com você. Prazer, Ana Luíza. Como que você educa as suas duas filhas, a Anitta e a Aurora? Bom, eu brinco dizendo que não tem uma forma melhor de educar seus filhos do que através do exemplo. Então, muitos pais me perguntam como que as suas filhas leem, porque eu leio. Como que as suas filhas são educadas, respeitosas, dizem com licença, por favor e obrigado, porque eu me policiei na chegada das minhas filhas, a me transformar em uma pessoa melhor, pra ensinar através do exemplo. E depois de ensinar através do exemplo, dá explicação verbal. Você explica por que você está sendo educado, porque isso transforma a sociedade em uma sociedade melhor, as pessoas te tratam melhor quando você é educado. E aí, aos poucos, além de ter uma percepção do exemplo, a criança tem também uma percepção racional do bom comportamento. Exatamente. A experiência de ter filhos é uma experiência fantástica, mágica. Mas, infelizmente, a gente vive uma sociedade tão corrida, uma sociedade que está tão preocupada em comprar coisas, em gastar bastante, depois tem um monte de boleto pra pagar, que a gente acaba percebendo, nesse momento da nossa civilização, a sociedade mais solitária, mais individualista, mais consumista, menos presente, e que, então, terceiriza a educação dos filhos pra outras pessoas e acaba tendo que lidar com os problemas no futuro. Costumo dizer que se você toma as decisões corretas hoje, você não se preocupa no futuro. Se você toma as decisões erradas hoje, você vai ter problemões aí nos próximos anos. Marcos, explica pro pessoal de casa que está assistindo a gente o que é ser um pai de verdade. O que é ser um pai hoje em dia? Bom, acho que as pesquisas mostram que o homem, ele não conversa com o seu próprio filho sobre o que é ser homem. Então, antes de falar sobre ser pai, a gente precisa falar sobre o que é ser homem. E um bom homem, então, ele se torna um bom marido. E a gente, antes de ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. Muitos homens querem ser só bom pai. Então, eu trato bem o meu filho, mas trato mal a minha esposa. Ou não sou um bom marido, não sou um marido atencioso, ou sou infiel. Esse tipo de comportamento, eventualmente, vai evoluir pra você não ser um bom pai também. O seu filho, sua filha vai perceber, opa, meu pai não trata bem minha mãe. Ou meu pai, na relação do casal, não é um bom... Ou meu pai, na relação profissional, não é um bom homem. Ou seja, o primeiro caminho é você ser um bom homem, buscar ser um bom homem, olhar pra dentro de você, buscar ser um bom marido, respeitar sua esposa, honrar sua esposa, honrar sua mãe. Aí, a gente pode começar a falar sobre ser um bom pai. E um bom pai é um pai presente. Marcos, e o que você pode falar pra quem tá acompanhando sobre essa situação da violência no Brasil, que é recorrente também no mundo, como ensinar os nossos filhos a se proteger dessas pessoas e a não serem violentos na sociedade? Bom, é difícil a gente falar sobre pacificação numa sociedade que é tão individualista. É muito fácil a gente controlar a mente das pessoas que estão todas num mesmo device tecnológico, num celular, e que acreditam em tudo que tá aqui, e que não tem ainda uma educação pra lidar bem com celulares. Eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 10 anos. A minha filha de 18 não tem redes sociais. A minha filha de 10 anos não tem celular. Pra alguns pais isso é natural. Eu vou dar um celular pra minha filha. Ela fez 5 anos, 6 anos, 7 anos. Todos os amiguinhos têm. É um presente, né? Hoje em dia... A minha filha me diz, pai, mas algumas amigas minhas já têm celular, a de 10. E eu digo assim, se todas almoçarem sorvete, se todos os pais derem cigarro pros filhos, se todas as famílias permitirem que as crianças bebam álcool com pouca idade, você acha que eu sou um bom pai fazendo isso? Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Pelo contrário, eu sei dos perigos, porque eu estudo tecnologia, eu sei dos perigos da tecnologia e eu vejo os perigos da tecnologia aplicados aos adultos, que muitas vezes acham que são muito maduros, mas que se deixam levar por notícias falsas, que se deixam levar por um medo, se deixam levar por um controle de informação, que de fato controla a nossa mente, que imprime dentro da gente uma crença social. E os países mais seguros do mundo não são os países que todo mundo tem uma arma, são os países que todo mundo pode dormir de porta aberta. E como é que a gente se constrói uma sociedade que confia um no outro? Quando a gente conhece os outros. Quando a gente se abre pra conhecer nosso vizinho, pra conhecer nossa professora, pra conhecer os melhores amigos dos nossos filhos, pra abrir a porta da nossa casa, pras famílias dos amigos dos nossos filhos visitarem. E a gente então constrói uma sociedade que confia um no outro, e assim a gente tem estrutura, força, pra não se deixar levar por notícia falsa, pra não se deixar levar por medo, pra não se deixar levar por grupos de WhatsApp ou notícias no Facebook, porque a gente confia uns nos outros e é isso que cria esse tecido social tão bem construído. Quero agradecer, em nome da TV Pai Eterno, por essa participação. Com prazer falar com você. Muito obrigado. E continue aí, levando realmente amor e muitos conselhos pra todo mundo no Sexta Grande. Esse é o segredo. Bastante amor pra todo mundo. Até mais! Viu só, o Marcos é um exemplo, né, de como utilizar as redes sociais de forma positiva pra fazer o bem, pra levar conhecimento, pra levar informação de qualidade pras pessoas. Informação sobre um tema muito desafiador e muito interessante, que é justamente o conhecimento familiar, esse cuidado com os filhos, a paternidade. A gente sabe que tudo isso é bastante complexo e ele colabora fazendo isso. Um perfil que vale a pena, quem sabe, a gente acompanhar um pouco, né?